O que desejam fazer com o saneamento básico do Brasil? A lei sobre saneamento básico, que foi aprovada pela Câmara e pelo Senado na semana passada, e promulgada pelo Presidente da República com 11 vetos, ela é evada de impuncionalidade. E deixa a situação numa grande insegurança jurídica. Claro que nós só podemos considerar os fatos e os feitos como inconstitucionais depois que sejam julgados. Portanto, agora, o que nós podemos dizer é que há diversos pontos que estão em desacordo com a Constituição Federal. Mas com o julgamento, certamente, serão considerados inconstitucionais. O mais gritante e explícito é o seu desrespeito ao Pacto Federativo, que é uma cláusula pétrea da Constituição. O Estado brasileiro é constituído pela União, pelos Estados, pelos municípios, com atribuições específicas. Aos municípios, no artigo 30 da Constituição Federal, estão explicitados suas atribuições específicas. Em uma análise feita sobre a titularidade do Serviço de Saneamento Básico, o jurista Ricardo Marcondes Martins diz que na Constituição Brasileira, de 88, há três particularidades dignas de nota. Primeiro, os municípios possuem autonomia federativa. Segundo, a forma federativa é cláusula pétrea. O que significa isso? Significa que não pode ser modificada. Ela é pétrea. Ela está petrificada na Constituição. E terceiro, vigora o modelo de federalismo que é cooperativo. Daí, segundo particularidades extraí das suas conclusões, que a alteração das competências fixadas no texto funcional só é possível quando não importar na alteração do modelo federativo. Adotado na dúvida, a alteração é vedada. Portanto, quando houver dúvida, a situação fica intransponível. A titularidade dos municípios sobre o saneamento básico é confirmada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Escreveu um texto tratando do saneamento básico, as competências constitucionais da União, dos estados, dos municípios. E que nesse texto, Barroso se sustenta no princípio da subsidiariedade. O que é a subsidiariedade? É um princípio pelo qual todos os serviços de interesse tipicamente local, isto é, que possam ser prestados pelos municípios, estão no âmbito da sua competência. Estão no âmbito da competência desse nível federativo. Portanto, o que pode ser feito pelo município não deve ser feito pelo Estado e nem por uma outra entidade, como, por exemplo, as privadas ou a União. Essa também é a linha de abordagem, de análise do jurista famosíssimo e muito citado, Eli Lopes Meirelles, que afirma, se sobre determinada matéria predomina o interesse do município em relação ao Estado e da União, tal matéria é competência do município. E conclui aí, depois da análise do Eli Lopes Meirelles, o ministro Barroso. Assim, todo o serviço público que não esteja expressamente afetado a outro ente federativo e que possa ser caracterizado como de predominante interesse local relativamente ao interesse dos Estados e da União, será da competência dos municípios. A regra vale, naturalmente, para os serviços afetos ao saneamento básico, como também o transporte coletivo. Portanto, aquilo que cabe ao município e que interessa ao município fica, evidentemente, sob sua responsabilidade. Ora, se o saneamento é de responsabilidade do município, é uma atribuição do município, como é que agora vem uma mudança de legislação infraconstitucional, mesmo alterando a Constituição, mas não pode mexer numa cláusula pétrea. E aí, então, isso gera uma insegurança jurídica absurda. Cabe às associações de municípios, tanto federais como dos Estados, cabe aos prefeitos, cabe aos promotores federais agirem em relação a essa inconstitucionalidade, questionar essa inconstitucionalidade, gerar o conflito para que o assunto seja tratado de uma outra maneira. Eu não tenho dúvida que o Ministério Público Federal identifica essas arbitrariedades e vai adotar as medidas legais para barrar mais essa intransigência do governo federal. Cabe também aos municípios, suas associações de prefeitos, a iniciativa de argumentar judicialmente pela inconstitucionalidade da lei, para que os municípios continuem fazendo. Olha, essa afirmação e essa preocupação que temos, ela não quer dizer absolutamente que nós estamos querendo que só o serviço público possa realizar o saneamento básico. Significa dizer que compete ao município tomar a decisão e não cabe ao governo federal, através de lei mesmo, exigir que o município mude a sua estrutura, a sua responsabilidade e faça a atribuição para um outro setor. Essa insegurança jurídica do saneamento básico vai, evidentemente, gerar muitos conflitos. E esses conflitos terão que ser resolvidos. Bem, isso não quer dizer que nós não reconheçamos o imenso gape, a imensa garganta, o imenso vale que tem e a responsabilidade que o setor de saneamento básico tem no Brasil. O setor público não cumpriu devidamente sua tarefa. E também, onde ele foi privatizado, onde foi oferecido como concessão, esse assunto também não está resolvido. Tantos foram os compromissos assumidos por empresas privadas de que cumpririam, resolveriam o atendimento a universalização da água para todos os cidadãos, a questão do saneamento básico, especificamente do afastamento de esgoto e tratamento de esgoto, isso tudo não foi resolvido nem nos lugares onde houve concessão. É o caso de Manaus. Manaus é um exemplo típico, está há 20 anos no imbatizado serviço em Manaus. E até hoje tem 200 mil pessoas, nas beiras do Rio Negro, que não tem água encanada e tratada para abastecimento público. Ora, foi ali que aconteceram as maiores mortalidades dentro do Brasil, proporcionalmente ao número de habitantes em relação ao coronavírus. Por falta de acesso à água tratada, por falta de disponibilidade de como esses cidadãos que lá vivem, que vivem em Manaus, poderiam realizar a sua higiene. Eu quero dizer, portanto, que o assunto não é se é público ou se é privado. O assunto é o público tem obrigação de fazer aquilo que é sua atribuição. Cabe aos municípios. Se os municípios não estão aparelhados, não tem pessoal técnico, não tem recursos financeiros para resolver, cabe aos estados e à União oferecerem o apoio necessário para que os municípios se organizem e tenham as condições de trabalhar. Tem muita gente que diz não, mas é município pequeno, não tem nem engenheiro. Tem que se criar as condições para que esses municípios tenham a possibilidade de fazer o tratamento do indústito. O Brasil precisa, hoje, de 35 milhões de pessoas incorporadas aos serviços de água tratada encanada e encanada de qualidade. O Brasil precisa, de hoje, 100 milhões de pessoas serem anexadas aos serviços de coleta e afastamento de esgoto sanitário. Essa é a dívida social que o setor de saneamento básico tem com o Brasil. Seja ele público, seja ele privado, como eu exemplifiquei agora, o caso de Manaus, que está na mão da iniciativa privada. Ora, o Brasil tem compromisso com os objetivos do desenvolvimento sustentável do Pacto Mundial, as ODSs, mas, infelizmente, o Brasil não tem cumprido esse papel e vai precisar de 20 anos, todos os anos, conseguindo 15 bilhões de reais para poder resolver em 20 anos a questão da universalização dos serviços de água e de afastamento de esgoto e tratamento de esgoto para toda a sua população. Todo esgoto captado tem que ser tratado. Não pode simplesmente ser jogado in natura nos rios. Nós precisamos, portanto, ter esses investimentos. E alguém vai dizer não, mas o Brasil não tem dinheiro para isso. Ora, agora, no começo da pandemia, o Brasil destinou um trilhão e 300 bilhões de reais para os bancos. se esse um trilhão e 300 bilhões de reais mensalmente produzisse um por cento de juros, nós teríamos o dinheiro suficiente para fazer tratamento de esgotos durante esses 20 anos. A cada ano pega-se um por cento desse um trilhão e 300 bilhões de reais e nós teremos dinheiro para fazer o tratamento de esgotos. E o pior é o seguinte, esse dinheiro, esse um trilhão e 300 bilhões que foi destinado aos bancos, eles não conseguiram desovar. Eles ficaram com esse dinheiro retido porque eles cobram juros muito altos e as empresas não tiveram condições de recorrer a eles para poder resolver os seus problemas. E aí, sabe o que está acontecendo? Pois bem, o Brasil, através do seu orçamento, está pagando esses juros para os bancos. Vejam que coisa mais absurda, mais louca. Se esse dinheiro fosse destinado ao tratamento de esgotos e esse dinheiro fosse destinado a garantir água encanada e tratada para todos os brasileiros, nós resolveríamos esse assunto em poucos anos. Portanto, esse assunto tem que ser tratado com mais seriedade e sem essa metidez que é característica de um governo cerceado por interesses privados, cerceado por interesses das milícias e das forças armadas através de generais que estão ocupando cargos desse governo e que não vieram resolver o problema efetivamente do país. Não tem como dar mais responsabilidade às forças armadas. Ao contrário, as forças armadas têm que se retirar do processo administrativo do Brasil e compreender que as experiências mundiais em relação à concessão e privatização da água têm sido inadequadas. Municípios como Berlim, na Alemanha, como Paris, na França, como Buenos Aires, na Argentina, que tinham seus serviços privatizados, retomaram esses serviços. Há centenas de municípios no mundo que tinham privatizado ou concedido os seus serviços e que estão remunicipalizando. O que não deu certo. Portanto, não cabe ao Brasil dar um passo maior nessa direção e nós estamos prestes a fazer isso. Porque tem um projeto de lei que é de responsabilidade de elaboração do senador Tasso Gereissat, do Ceará, que fala sobre o mercado da água. Ora, se a água vai ser tratada dentro de um mercado, significa que ela é uma mercadoria. Portanto, ela será privatizada. Privatizar a água bruta do Brasil é um absurdo que não tem cabimento e que nós, brasileiros, temos que reagir. Privatizar a água bruta através desse projeto que institui o mercado da água de autoria do senador Tasso Gereissat? Não é possível que nós, do Brasil, toleremos mais esse avanço sobre os bens públicos brasileiros, porque a água tem que ser tratada como um direito de acesso de todos os cidadãos e não como uma mercadoria. Rever a lei que estabelece o marco regulatório do saneamento básico e não permitir aprovação do mercado da água são motivos para muitas lutas políticas e jurídicas do Brasil e nós precisamos que todos os brasileiros se rebelem contra esses fatos. um abraço a todos vocês meus amigos e vamos em frente porque a luta não é pequena que nós temos pela frente. Um abraço. Música Música